Comprei alguns petiscos feitos de feno pro Paco e eu tô apaixonada, tem vários sabores. Esse, por exemplo, é de cenoura, é um bloquinho muito compacto, né, é só feito de feno e água e cenoura, no caso, o Pacinho já tá aí curioso. Esse aí é feito de manjericão, gente, esse o Paco ficou doido, devorou em segundos. E esse daí é tradicional, é só feno e água bem comprimido, sabe, é prensado, né, que fala, né. E tem várias variedades, eu peguei essas três pro Pacinho experimentar. Deixei aí o Pacinho escolher qual que ia ser o primeiro que ele ia experimentar e o que ele escolheu, né, que ele ficou mais tempo em cima cheirando, foi esse de manjericão. E realmente ele amou, gente. Veio tudo muito bem embalado, esses aí são em formato coração, gente, olha que fofura. Pacinho já ficou doido com cheiro, né, gente, ele tava doidinho pra provar. Pacinho já ficou doido com cheiro, né, gente, ele tava doidinho pra provar, né, gente, ele tava doidinho pra provar. Ele comeu tudo, gente, ele saiu arrastando esse petisco pelo cercado, ficou em formato de C, de comida, né, só pode. Eu decidi armazenar tudo nesse potinho aí, sabe, bem fechadinho, e coloquei a data de validade aí pra eu lembrar. Aí já é outro dia, né, e eu decidi dar um petisco de sabor diferente pra ele. Dessa vez eu tô dando de cenoura pra ele provar. Eu tenho certeza que ele vai amar, né. Esses petiscos eu comprei na Shopee, e a composição vocês podem ver aí que só tem feno e água. E o adicional, né, que você quer, no caso cenoura, manjericão. Vou deixar o link pra lojinha aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal.